Estamos aqui com a Tatiane, da Artora. Tati, o que você achou do evento Word do Vasco? Eu achei que foi de grande importância para a Sinop e para todos os nossos associados, porque é mais uma ferramenta para que todos possam estar utilizando e aprendendo mais sobre marketing digital. A presença do palestrante internacional Vasco Marques, eu acho que vai ajudar muito nessa nova tecnologia. O que você achou, o Vasco conseguiu transmitir para as pessoas que estavam aqui novas ferramentas, novas maneiras de se utilizar o marketing digital? Conseguiu sim, eu mesma é um exemplo, porque eu não entendia nada e conseguia aprender muito hoje com essa pequena palestra. E acredito que vai ter mais um treinamento no dia 25 e que eu vou conseguir aprender bem mais. Vai ficar fera. Vou ficar fera.